Faltam poucos dias para as eleições gerais de 2022. Por isso, é importante reforçar que os eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico poderão votar, desde que estejam com a situação eleitoral regular. Ou seja, a ausência da biometria não impede o exercício do voto. Elas podem exercer o direito de voto mediante a apresentação de um documento de identificação com foto, como a Carteira Nacional de Habilitação, o CNH ou o próprio RG, registrar o passaporte, enfim, qualquer documento que possa comprovar a identidade dela. Documento com foto, porque aí o mesário pode fazer a comparação entre a foto e a pessoa que está presente. Isso porque desde 2020, o cadastro biométrico está suspenso em todo o Brasil, como forma de prevenção ao contágio da Covid-19. Com isso, é necessário apenas que o eleitor ou eleitora apresente um documento oficial com foto. Eu não creio que ninguém terá acesso ao seu direito de voto cerceado. E para lembrar que a biometria é mais uma garantia de segurança que o eleitor tem, de que ninguém vai votar por ele, porque só realmente com o cadastro biométrico dele, que é exclusivo, cada um de nós tem posições digitais únicas, é só com ele que se libera realmente a cabine de votação para que se exerça esse direito de voto. É importante lembrar que alguns eleitores podem sim perder o direito de votar. Por isso, estar atento às restrições no título de eleitor é fundamental. É importante fazer a consulta no site do TSE, né? É de digital CPF, é o número do título de eleitor, e lá ele mostra se você está regular, né? Que, por exemplo, quem não vota nem justifica por três eleições consecutivas, né? Quando isso acontecem três eleições consecutivas, aí o título fica suspenso, né? Aí realmente a pessoa não pode exercer o direito de voto. E isso já passou, o prazo era 4 de maio, né? Um prazo de seis, um prazo aí de alguns meses antes da eleição, né? Então, quem não regularizou até essa data realmente não vai poder exercer. A biometria torna o processo de votação mais rápido do que já é, e contribui para a segurança na identificação do eleitor, impedindo que um eleitor consiga votar num lugar de outro. A tendência é chegarmos a 100% do eleitorado com biometria, né? Na última estatística que eu vi, referente a 2020, já tínhamos 78% do eleitorado biométrico, né? Biometrizado. Deve ter aumentado, né? Porque entraram jovens, né? 16 a 17 anos, né? E muitos também fizeram, aqueles que ficaram suspensos, né? Muitos ficaram suspensos em 2020, voltaram agora e fizeram. Então, imagino que nós estejamos aí com uns 85%, 90% do eleitorado já com cadastro biométrico. Legenda Adriana Zanotto